Eu já vi o mar se abrir Cegos vendo os céus ali A fornalha arpente derrotada Sodoma e Gomorra destruídas Vi também rios de sangue Transbordando-se em cessar Tenho um Deus dos milagres Grandioso, mas estou sem poder Esse Deus dos milagres Já livrou o povo da escravidão E fará de sua vida Um milagre Oh milagre Eu já vi o corso andar Dentro andando em alto mar O Senhor Eu já vi o corso andar O Senhor O Senhor E o Senhor Eu já vi o corso andar E fará de sua vida 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 E as suas vidas Musi Eu pego Na Eu Eu Eu